Tomou posse hoje no Supremo Tribunal Federal o ministro Teori Zavascki. A indicação dele foi aprovada pelos senadores no mês passado. Teori Zavascki entrou no plenário do Supremo, conduzido pelos ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Ele é o terceiro magistrado nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Zavascki assumiu a vaga deixada por César Peluso, que se aposentou em setembro. O novo ministro nasceu em Santa Catarina, atuou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Senado, José Sarney, e parlamentares catarinenses acompanharam a sessão do Supremo. Sabemos ser um ministro qualificado, competente, com uma sólida formação jurídica. Nós precisamos é isso, ser discreto e procurar distribuir a justiça. Com a posse de Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal conta agora com 10 ministros. A presidente Dilma ainda precisa indicar um magistrado para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ayres Brito. O nome tem que ser aprovado pelo Senado. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui.